Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira E hoje estou aqui com um jogo diferente A evolução das vacas Esse é o nome do jogo que eu estou muito viciado E o nosso objetivo nesse jogo é fazer a fusão de vacas Assim a gente vai vendo a evolução das vacas Quando eu faço uma fusão, uma nova vaca surge E eu já consegui criar muitas vacas Já criei a vaca suprema, uma vaca sagrada E com ela eu resetei o meu mundo Assim que eu resetei o meu mundo, eu consegui ganhar muitas moedas E agora sempre que eu faço uma fusão, eu ganho o dobro de moedas Sempre que eu criar essa vaca sagrada e resetear o mundo Eu vou aumentar o meu ganho de moedas É muito fera, eu realmente estou viciado nesse jogo Sempre que eu estou no meu celular, eu tiro um tempinho para abrir o jogo E começar a fazer a fusão de vacas Deixa seu like nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal Ativa o sininho e vem fazer parte da Família Arqueira Neto, você não conhece esse jogo, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante Cara, eu não entendi nada Fusão de vacas, eu só consigo pensar na fusão do Dragon Ball Duas vacas fazendo a dança lá e fazer a fusão, cara Você sabe fazer a dança da fusão? Robin, olha, eu não lembro muito bem, mas eu posso tentar até Então, chega aí, vamos fazer a dança da fusão para todo mundo deixar o like, hein? Ó, vamos lá, vamos lá, aqui ó E a gente vai precisar de espaço Nossa, cara, eu não lembro Ó, fuuu... Eu sou muito triste, eu sou muito triste Ó, você tá aqui assim, ó Ó, eu acho que é melhor a fusão pontarra porque é muito mais fácil Fuuu... Zó Aaaaaaah Nossa, deve ter saído a pior fusão, né? Sei lá, fusão super agra, sei lá, algo muito bizarro saiu disso É, porque quando eles não conseguem alinhar os dedos, sempre sai algo bizarro na fusão, né? Sai um personagem gordo ou magrelo, muito engraçado, valeu pela fusão Agora tá na hora aqui, ó, a fusão das vacas Evolução das vacas, eu tenho 242 milhões de moedas Pera, é evolução ou fusão? Evolução das vacas, porque eu faço uma fusão de uma vaca com a outra E aí eu ganho uma vaca evoluída, uma vaca muito melhor E como que eu ganho essas moedas jogando? Eu deixo as vacas aqui, elas ficam fazendo cocô sem parar E eu ganho moedas com os cocôs das vacas Pera, ó, deixa eu ver se eu entendi Você vai lá, tem as vacas, elas ficam fazendo cocô, você ganha moedas Aí você faz a fusão delas e ganha uma vaca melhor, é isso? É isso, e aí, com essa vaca melhor, ela vai fazer um cocô diferente E eu vou ganhar ainda mais moedas Não, calma aí, aqui a tela tá muito poluída, tá cheia de vacas Mas eu vou começar a fazer a fusão aqui Pra fazer a fusão, eu preciso unir vacas iguais É, só que tem um porém, como você ganha essas vacas pra depois fazer a fusão? Eu recebo essas vacas de 5 em 5 segundos Eu tenho uma entrega Eu posso armazenar 16 vacas aqui no meu campo E quando chegar a 16 vacas, elas param de aparecer Mas se eu tiver apenas uma vaca Vai ficar descendo de 5 em 5 segundos Uma vaca diferente E eu posso aumentar a qualidade das vacas E pra isso eu tenho que gastar 20 diamantes Gastei aqui, com mais 30 eu vou aumentar a qualidade das vacas pro nível 6 Fiz isso, e agora deixei tudo no máximo Aumentando a qualidade das vacas Sempre que aparecer uma vaca, ela já pode aparecer evoluída Entendeu? Então é bem melhor É bem melhor mesmo Só que, então, o vício mesmo é você ficar, tipo, juntando e fazendo a melhor vaca de todos E aí vai ganhando mais e vai fazendo mais e mais e mais e mais Mas o que dá pra fazer com o dinheiro? O dinheiro eu posso comprar vacas E aí eu não preciso ficar esperando 5 segundos Aí eu posso comprar uma vaca que já vem bem evoluída Eu não preciso ficar fazendo evolução desde o início Então é bom Ó, vou te falar, parece muito viciante, Robin Eu quero ver depois, mas o que é engraçado é que você recebe dinheiro pelo cocô da vaca Não faz muito sentido É, isso é muito estranho, né? Eu vou deixar isso aqui um pouco mais limpo Porque aí vai dar pra entender melhor qual é a primeira vaca E agora, ó, tô fazendo a fusão aqui As vacas desaparecem e vocês já vão entender pra onde essas vacas estão indo Ó, fiz aqui mais uma Olha, eu vou chutar, eu acho que deve ter um celeiro pras vacas que evoluíram Calma, calma Eu tô aqui com a vaca bebê Essa vaquinha bem pequenininha aqui, ó Eu tô apertando nela Eu vou mandar essa vaca pro espaço Adeus Que vacina Mandei a vaca bebê pro espaço E com isso eu ganhei duas mil gemas Essas gemas eu uso pra tá comprando vacas em Marte Eu mandei a minha vaca pra Marte Então, pera, mas a vaca bebê ela é boa ou é ruim? Eu entendi, porque você mandou ela pra Marte Marte parece ser bom Então, a todo momento vai aparecer um disco voador querendo uma vaca diferente aqui E dessa vez o disco voador queria uma vaca bebê Eu entreguei a vaca bebê Com isso eu ganhei dinheiro pra comprar as vacas de Marte Em Marte as vacas são diferentes Lá eu não vou ganhando vaca de 5 em 5 segundos Lá eu só ganho se eu comprar Ah, então lá é diferente Só que lá dá mais dinheiro, né? Sim, só que o dinheiro de Marte não se mistura com o dinheiro da Terra É meio complexo isso, né? É meio difícil Putz, cara, ó, vou te falar Realmente difícil Só que eu queria entender da onde surgiu essa Sempre que tem alguma coisa a ver com o Alien, sei lá, abduzindo Sempre tem vaca Eu nunca entendi disso Eu não sei da onde surgiu isso Mas agora o disco voador chegou e ele tá querendo aqui uma vaca adulta Ela tem um negócio aqui de touro, né? Eu não sei Tipo um anel, assim, eu nunca entendi isso também É que eu não fui pesquisar, é, realmente Essa é a vaca adulta Então vai pra Marte, na real Assim que eu ganho dinheiro de Marte O disco voador vem buscar uma vaca na Terra E com isso eu ganho dinheiro lá em Marte Agora, ó, eu já fui direto pra Marte Aqui eu tenho duas áreas em Marte Eu tenho a parte de cima do planeta E aqui tem algumas vacas super evoluídas São vacas bem diferentes E aqui, na parte mais profunda, assim, de Marte Eu tenho as vacas mais comuns E eu vou tá comprando algumas aqui Pra começar a fusão Mas, olha, elas continuam fazendo cocô em Marte, é isso? Sim, é assim que eu ganho Eu venho dinheiro em Marte É, realmente É mais uma maneira, né? Porque quando o disco voador abduzir uma vaca Eu vou ganhar dinheiro em Marte E se elas fazerem cocô em Marte, eu ganho também É, mas a velocidade que ela faz em Marte é a mesma da Terra ou muda? Olha, eu acho que é a mesma coisa Eu tô fazendo várias fusões aqui Nossa, é muito bom, ó Vamos ver qual vaca eu vou conseguir Consegui uma vaca bebê Como eu evoluí o nível das vacas que eu posso receber Eu posso receber vaca bebê Já posso receber uma vaca mutante Então, eu tenho chance de receber vacas evoluídas, como eu disse Mas o nível máximo é a vaca suprema, então É a vaca suprema, a vaca sagrada Agora, de Marte, eu vou pra Plutão Esse planeta, ele tá congelado E aqui as vacas, elas ficam congelando Meu Deus, é o sistema solar inteiro, pelo jeito que ele jogou É, você tem que ver Dá uma olhada que eu não tô entendendo ainda muito bem Como assim, Marte? Agora, Plutão O que é isso, pera? Que vaca amarela é essa? É uma vaca de Plutão, ela não é uma vaca comum, como a vaca da Terra Ah, então ela é mutante, já virou um ET isso aí, né? É, uma vaca ET E ó, tá vendo que ela está congelada? Eu tô vendo, tô vendo Se eu descongelar ela, eu vou estar ganhando as gemas de Plutão Que também não é a mesma gema de Marte, não é o mesmo dinheiro da Terra Mas, pera, essas vacas você mandou ou já tava aí? Então, essas vacas eu comprei elas Aqui eu não vou ganhar vaca de 5 em 5 segundos Aqui eu tenho que comprar E pra ganhar dinheiro, pra comprar as vacas Eu tenho que tá fazendo a evolução delas E descongelar essas vacas Ó, essa vaca tá congelada Eu vou descongelar ela e vou ganhar gema Ó, eu quero ver na Terra, cara Porque eu vou te falar Eu nem conheço o jogo Eu só ouvi o Robin e acho que é legal Parece ser bacana Ó, agora eu vou ficar fazendo várias fusões aqui Opa, ó, já desbloquei aqui Mais algumas vacas Mas, engraçado, a vaca nasce Já nasce e vai pra fusão ali Meu Deus Aquela é muito grande, na moral Olha o tamanho dessa vaca Parece uma vaca girafa, né? Olha, só pode juntar então as mesmas mesmo, hein? É isso, ó Tem que ser vacas iguais E agora, ó Vou fazer a fusão dessas duas E agora vai virar Que isso? Nossa, tá maior então que o planeta? Agora ela foi pra superfície do planeta Tá quase no espaço Vou fundir essas duas aqui Nossa, é uma vaca estilosa, vou te falar, hein? Nossa E aqui eu posso ver a Moopédia Onde eu posso ter acesso aqui a todas as vacas que eu já desbloquei Ó, uma vaca calma, comum, ordinária, mediana, padrão Nossa, não faz muito sentido essa descrição É a vaca bebê E aqui temos a vaca adulta Que ela já tem aqui aquele anel E ela é criada ao se juntar duas vacas bebês Mas, não deveria ser o contrário? Nossa, é verdade Eu não pensei nisso Mas vamos deixar pra lá Agora temos o Tantíssimo Ah, essa é boa Nossa, essa foi péssima 20% mais forte, esperta e mais atraente que uma vaca original Uma maravilha da evolução Ó, perfeito, perfeito Muitas vacas tem aqui Todas elas tem uma descrição diferente Eu poderia ficar o dia todo lendo aqui Mas tirando essas vacas da Terra Ainda tem as vacas de Marte Olha só Tem a Moopédia das vacas de Marte Muita vaca A Moopédia das vacas de Plutão Mas, Beto Olha, eu acho que eu deveria fazer fusão Que eu quero entender O porquê é tão legal esse jogo Vacasila É tipo uma vaca Godzilla, cara E ó Essa é da Terra ainda Colossal Uma empresa japonesa já comprou os direitos Para produzir um filme sobre essa vaca Oh, tá bom Uma referência do filme aí do Godzilla Olha essa Parece uma mesa Nossa Que isso? É uma mesa de vaca Uma mesa vaca Ela se camufla no terreno Quando deita no chão E assim que alguém passar Sua cabeça amarela ataca E se delicia com suas vítimas Meu Deus Eu achei que a cabeça da vaca Era parte da mesa Nossa Essa daqui é uma vaca perigosa Vaca cumprida Ela vaca pela superfície da terra Sem saber que está esmagando Vilas inteiras com seus passos Nossa E eu se encontrasse essa vaca Eu só ia achar bizarro A flore dela Ela treina a energia vital De continentes inteiros Para permanecer jovem Linda e cheirosa É uma vaca flor Não, essa vaca é muito melhor Do que a vaca mesa Que mata os outros Ou a vaca gigante Que pisa em todo mundo Mimosa Temos aí uma vaca E aqui a gente tem o tamanho Ela tem mil metros Impossível Impossível Não, vamos chegar aqui Na melhor parte já Nós temos aqui Muriel Uma vaca que atingiu O conhecimento absoluto Do universo Suas fezes podem inundar Cidades inteiras Enorme essa vaca Bamute É tipo um mamute vaca Não sei Eu já não faço mais ideia 4.500 metros O tamanho dessa vaca É impensável já A mais poderosa criatura Já concebida O único visão na terra Poderia causar A calamidade mais terrível de todas Ela fica flutuando Então, ó Não, quando chegar na Hiper, super, hiper Suprema Já é a última Já? Se liga Eita Opa, calma Tá faltando uma Tá faltando uma Divinimamas Divinimamas, cara Olha, 100 mil quilômetros Tamanho dela é 100 mil quilômetros É um negócio absurdo O pináculo da evolução Ela carrega as almas Os conhecimentos E as experiências de mais de 200 mil vacas 200 mil vacas aqui, hein Pra criar isso aqui Nossa, tá Mas eu não sei se 200 mil vacas ia montar muita coisa Depois que eu fui fazendo a fusão Eu achei que eu iria criar essa vaca suprema de novo Mas eu criei uma vaca suprema Diferente E tá aqui Ah, então tem vários tipos de vaca suprema Tem várias vacas divinas Olha essa Prismu Tamanho infinito Não dá, não dá Não dá Tenta pensar É uma vaca de tamanho infinito Não dá Não tem um pensar somente infinito Quando a luz foi criada Prismu escolheu as cores Tá certo, então Nossa, que descrição Mas ó, eu vou voltar aqui Porque eu quero fazer fusão Não deixa, eu vou chamar Não, eu vou deixar você fazer as fusões, Beto Mas é que eu apresentei aqui os planetas Agora eu tô voltando pra Terra E aqui eu tenho a Terra Essa daqui é a minha fazenda Mas aqui eu já tô vendo Em volta da fazenda Eu já tô vendo os lugares mais próximos aqui Onde tem a Lacazila Tem algumas outras vacas aqui também diferentes Vou tá fazendo algumas fusões Fiz aqui uma vaca dupla Eu vou tá desbloqueando agora a superfície da Terra Pra isso eu tenho que fazer uma limpeza aqui Calma aí, vacas Desculpem, mas vocês precisam sair Nossa, já tá muito cheio esse lugar Tá complicada aqui a situação Agora eu vou fazer a fusão Elas foram pra um lugar mais distante Um lugar mais aberto Que é esse lugar aqui Agora vamos pro Polo Norte Não, elas vão pra um lugar mais aberto Porque a minha fazenda Ela só tem um limite de 16 vacas E aí, quando eu chego na fusão máxima da minha fazenda Ela vai pra outro lugar Ela sai da fazenda Ah, então tá bom, Robin Mas ó, vou te falar Eu queria ver outra vaca suprema Só que tem que juntar quantas vacas? Umas 500 por aí? 500? Você não viu aquela que era 200 mil vacas? Pera, mas você juntou 200 mil Ou era só um número pra representar? Eu, na verdade, não parei pra contar isso aí, né? Eu só fui fazendo Todo dia jogando E consegui aí aquelas duas vacas supremas Que eu mostrei aqui Nossa, 200 mil é muita, cara Mas também se você vai juntando vaca com vaca Tem hora que vai ter que juntar 500 com 500 pra formar mil Então aí vai continuando Agora vou comprar aqui algumas vacas já evoluídas Vou comprar aqui vacas mutantes Hipervacas Agora cheguei no limite da minha fazenda Eu vou fazer a fusão de todas elas E agora, Beto, eu estou prestes a criar uma espécie que você ainda não viu aqui Eu só vi coisa bizarra Uma vaca que parece uma mesa Eu acho que foi a pior de todas Foi a mais estranha Nossa, aquela vaca é muito estranha mesmo Mas e agora? Qual você vai criar? Chega aí, chega aí Meu Deus, eu não sei o que me aguarda Olha aqui Eu tenho essa mutante Fiz a fusão Agora eu tenho uma vaca que parece uma girafa aqui Vou te falar Isso é muito engraçado Elas ficam fazendo cocô e você vai recebendo dinheiro Agora, ó Eu vou fundir ela Olha só Estão querendo pegar uma vaca ali, Robin Estão querendo levar pra Marte Vamos mandar uma vaca pra Marte? Calma aí Eu tenho que conseguir essa vaca adulta pra mandar pra Marte Ah, agora foi E aí, elas vão aparecer aqui Tá vendo? Olha que elas se transformaram Parece uma vaca tartaruga Ah, entendi o porquê que vai pra superfície É porque já tá ficando tão grande Já não dá mais pra ficar na fazenda Não cabe na fazenda Aí ela vai evoluindo Ó, agora a vaca Zila Vaca Zila, vaca Zila Virou uma mesa ali Calma aí Agora eu posso comprar essa vaca opaca Aquela vaca girafa Eu vou comprar várias Pra continuar trazendo novas vacas pra essa região Tipo, ó Não, é muito bom, cara E, ah, você tem que abrir as caixas pra poder sair É, tem esse problema Não é tão automático assim quanto eu tava pensando Não, então eu tenho que ficar jogando pra conseguir a evolução das vacas Se liga Meu Deus Que isso? Ó, aqui tá uma exclamação aqui em Plutão Porque as vacas congelaram Então eu tenho que vir aqui, ó E descongelar todas elas Aí elas voltam a gerar E aí eu já posso comprar algumas Vou descongelar essas aqui também Meu Deus, Robin É, mas vai voltar a gerar e gera bastante pelo que eu vi Sim, mas voltando pra terra agora Como eu disse, eu tava querendo fazer a evolução Se liga, agora tá cheio aqui, ó Ó, mais vacasila Meu Deus Mais mesa E agora, espera, você tá querendo formar qual agora? Eu tô querendo desbloquear a superfície da terra Ah, então vai ter que fazer uma maior ainda É, realmente vai dar trabalho agora Ah, mas você tá comprando as maiores vacas Vai dar de boa Ó, várias fusões, várias fusões Só vacasila aqui agora Vacasila Agora mais mesa, mais mesa E agora vai juntar Ainda não Ainda não Mas se eu fizer agora uma fusão Ó, conseguir desbloquear pra comprar Vacas mais evoluídas Eu posso tá gastando meu dinheiro E aí eu não Já tá acabando já O que eu não preciso É fazer a evolução desde o início Eu já posso comprar elas evoluídas E na verdade não é o dinheiro que acabou É o espaço Eu só posso colocar 16 vacas aqui Ó, vai Ó, Robin Forma a mesa Daí depois da mesa Vai formar mais um girassol É Dá trabalho Ó, vai formar primeiro aquela vaca longa É mesmo, é Tem a vaca longa ainda Meu, dá trabalho Dá trabalho demais Ó, vou comprar mais aqui Tá ficando caro Quanto mais eu compro Mais caro fica Ó, mas agora você vai conseguir Já formou duas mesas Duas vacas longas Agora eu posso Aê, finalmente Finalmente Essa é a mimosa E daqui A gente vai desbloquear A vaca suprema Agora que você já entendeu Aqui são os planetas Neto, faça a evolução Você mesmo Robin, já sei tudo Eu entendo tudo de fusão Deu pra ver Eu sou muito bom Eu sou muito bom, cara Eu acredito no seu potencial Eu jogo todo dia Eu já tô muito acostumado Eu entro aí Já vou fazendo as fusões de vacas Sem mesmo perceber Nossa, eu vou te falar Eu ainda tô confundindo aqui Mas tá saindo Ó, calma aí Deixa eu abrir aqui Opa, mais uma Tá saindo aqui alguma coisa, Robin É muito legal, né? Ficar fazendo a fusão Eu vou te falar É legal Só que eu tô errando demais Eu vou melhorar isso aqui Eu vou melhorar Calma aí que as vacas ficam Uma em cima da outra Tá difícil É, aí você tem que juntar vacas iguais Pra tá conseguindo a evolução Aquela fusão Opa, já consegui uma vaca maior Já Eu tô indo Eu tô aqui por enquanto Na parte da fazendinha ali Eu não fui pra parte que você tava Que é a parte colossal já Mas eu tô aqui na fazenda ainda Tem a superfície do planeta Lá, onde tem a mimosa Onde a gente pode criar Aquela vaca gigante Que destrói o planeta Se ela pisar no planeta É, olha Eu tô vendo Eu vou aqui primeiro Pra uma parte da superfície Depois eu vou pra superfície total da Terra Mas vou juntar um pouco aqui também Dá pra você ir pra Plutão E comprar algumas vacas Pra fazer fusões por lá, hein É legal É, calma Só deixa eu juntar aqui mais Opa, você vem pra cá Vaca Godzilla virou a vaca mesa Aí virou a vaca longa Nem a vaca mesa o nome dela Uma curiosidade que eu tenho É se tem vaca suprema Se tem vaca divina Lá em Marte E em Júpiter Porque eu ainda não cheguei Nessa evolução toda Nesses planetas Só na Terra eu consegui evoluir ao máximo E conseguir vacas divinas E em Marte e Plutão, não Eu não sei Eu não faço ideia Então eu que comecei a jogar agora Nem sei o que você vai encontrar lá Lembrando Quando a gente faz Quatro vacas divinas iguais A gente recria o mundo E a gente consegue ganhar Muito mais dinheiro Com a produção das vacas E Se esse vídeo aqui tiver like Eu volto com A próxima vaca suprema E também Talvez com a vaca suprema de Marte Se ela existir Então eu vou ter que melhorar também Porque eu vou te falar Tá, eu tô começando a pegar o jeito Aqui nas fusões Só que eu acho que ainda tô muito lerdo Ainda tô muito lerdo Eu acho que se você jogar igual eu jogo Você vai ficar com um rapidinho Eu baixei esse jogo Nem sei como que ele apareceu pra mim Eu abri assim Quero baixar um jogo hoje Eu vi fusão de vaca Isso não é perfeito, cara Ó, tô descongelando pra você Mas eu não sei É um jogo tão extremo Mas ele é tão legal É tão bizarro Joga esse jogo, velho Na moral É muito bom São vacas que fazem cocô Mas é divertido Juntar elas E aí quando você gasta todo o seu dinheiro Já fez todas as fusões possíveis Você sai do jogo Vai fazer alguma coisa De repente você volta dentro do seu celular Vai abrir o jogo E aí você descobre que você ganhou muito dinheiro Porque enquanto você não tá jogando Tem um trator trabalhando Recolhendo cocô pra você Que isso? Então, ah Aí fica fácil Aí é fácil demais Aí é mais fácil não jogar Muito, pera E aí, tá conseguindo as evoluções? Foi pra Júpiter Ó, Robin, vou te falar Eu tô evoluindo Mas a vaca que eu tava procurando assim Tava quase Tava quase Calma aí, deixa eu juntar aqui Deixa eu juntar aqui Agora, ô Mas, ó, vou te falar Já tô pegando o jeito Tô pegando o jeito, Robin Eu até descongelei aqui pra você Pra te falar a verdade Aí sim, Beto Aí sim Agora eu vou ter que finalizar isso aqui Ó, o Robin vai humilhar Vai dar aula Porque eu tava juntando tudo errado Também as vacas É, mas eu não tenho tantas moedas assim Ah, agora posso comprar vacasila Vou gastar todo meu dinheiro com vacasila Robin, você tá muito bom nesse jogo Na moral Eu não consigo alcançar não Eu tava fazendo A fusão tava tendo bem Mas eu tava errando tudo Fazenda de vacasila Nossa, isso aqui tá muito louco Agora, tô indo pra Marte Nossa, dá pra fazer umas evoluções aqui Mas me fala Pra alcançar Onde você alcançou? Vai demorar? Demora? Tipo, pra ela é que eu vou começar do início É, demora um pouco, hein Acho que você precisa ter determinação Se você ficar jogando três vezes por dia Toda hora de abrir o jogo Você consegue chegar facinho Facinho Ô, louco Três vezes por dia, ó Vou anotar Vou anotar, hein Tô fazendo as vacas mais malucas aqui E agora mais uma fusão aqui em Marte Eu tô bem de vacas Eu tô bem de vacas Deixa seu like aí Pra você receber aí na sua casa Uma vaquinha abençoada Uma vai receber uma girafa aí na sua casa Uma vaca girafa, beleza? É ela